A partir de amanhã, 2 de julho, ficam faltando apenas três meses para as eleições gerais de outubro. É a data em que entram em vigor uma série de restrições aos agentes públicos. Veja quais são. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe determinadas condutas para evitar práticas indevidas e impedir o uso da máquina pública em favor de alguma candidatura. Entre as principais regras estão a proibição a qualquer candidato de comparecer a inaugurações de obras públicas, como também, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Também não é permitido ao gestor, a partir do dia 2 de julho, a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, nem dos estados aos municípios. Fica proibido ainda demitir servidores, exceto em concurso homologado, até o dia 2 de julho, além de suprimir ou readaptar funções e ainda remover ou transferir servidores, salvo em casos específicos descritos na legislação. O cidadão deve procurar o Ministério Público, se ele souber de algum fato, de alguma conduta verdade que o gestor público não deva praticar, ele deve procurar o Ministério Público da sua região para, assim, o Ministério Público tomar as medidas cabíveis. Ou o candidato ou o partido político que, assim, souber também receber esse tipo de denúncia, desse tipo de atitude, também tomar medidas cabíveis contra aquele gestor público. Os candidatos estão sujeitos a punições caso não respeitem as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A princípio, multa, que também, ao verificar no caso concreto, através de uma investigação judicial eleitoral, pode ocasionar até a perda do registro e a cassação do seu mandato. Importante lembrar que, a partir do dia 17 de julho, será disponibilizada na internet a consulta dos locais de votação com vagas para voto em trânsito e transferência temporária de sessão para militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço. Importante que a população ajude a justiça eleitoral a fiscalizar essas normas. É porque a justiça não tem como estar presente nos 224 municípios, no caso do estado do Piauí, por exemplo. Então, cada cidadão é também um fiscal, um colaborador da justiça eleitoral. E pode fazer essa denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral, ou por meio da internet, ou procurar o promotor de justiça do seu município.